Já a equipa do Caldas alinha com o número de risco alto, número 6 de pica, número 8. Vamos lá, apoiar. Caldas! Aplausos 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 O Caldas, ao que o suporte não tem que dar um aumento à vantagem, passa a descer por duas golas a zero, com a medida de Rodrigo Teveiro, número 91. Aplausos 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 Aplausos